Olá, me chamo Gleice, tenho três filhos, Davi, Arthur e Maria. Os três sempre estudaram aqui no Notre Dame. Davi começou a estudar aqui com dois anos e só saiu com a conclusão do ensino médio, no ano passado. E mês que vem ele já completa 18 anos. E Arthur hoje está cursando o primeiro ano do ensino médio e a Maria o segundo ano do ensino fundamental 1. A minha história com Notre Dame já tem mais de 15 anos. Quando eu e meu marido Fábio começamos a procurar um colégio para o nosso filho estudar, o Davi, então com dois anos de idade, eu visitei vários colégios em Cuiabá. Mas o Notre Dame já me encantou no primeiro contato. Eu me lembro como se fosse hoje, na educação infantil, a nossa saudosa Róginas me apresentou o colégio, a proposta pedagógica e eu me senti muito acolhida aqui, sabe? Achei o colégio muito limpo, muito bonito, muito organizado. Não tão grande, não tão pequeno, mas o suficiente para chamar seu filho pelo nome. E não mais um número na lista de chamar. O outro fator decisivo que fez com que nós escolhêssemos o Notre Dame são os valores cristãos, familiares e de moral. Aqui sempre se comemora o dia da mãe, o dia do pai, o dia da Bíblia, passando com valores de solidariedade e de empatia com o próximo. Um fato que me chama muita atenção aqui no Notre Dame, e que é um diferencial, é a leitura do evangelho na parte da manhã, no início da aula. A hora que o sino toca e os alunos vão se direcionando para a sala de aula, sai o som do colégio, nas salas de aula, na secretaria, no pátio. A leitura do evangelho do dia. Eu acho isso, assim, de um cuidado e uma peculiaridade ímpar no colégio. Fazer levar a palavra de Jesus, já logo cedo, uma palavra de conforto, e mostrar para as pessoas, ensinar para as pessoas que ele é o nosso salvador. E isso não é nada imposto às famílias. Porque aqui tem várias famílias também evangélicas, de outras ideologias. Então é tudo muito natural e nada imposto. Com relação ao método de ensino, posso dizer de experiência própria, que ao longo desses 15 anos, que meu filho estudou por aqui, o Notre Dame se reinventou, se atualizou. Tem um excelente material didático. Foi trocado há alguns anos pelo sistema Arid-Sá. Aumentaram-se as cargas horárias. Incluiu-se o projeto bilingue, sala maker. Incluíram as aulas itinerárias no contraturno. Eu achei isso muito interessante. É como se fosse um teste vocacional. A partir do primeiro ano do ensino médio, o aluno faz a opção em qual aula ele quer assistir, o que ele quer fazer. Para medicina, para direito, para engenharia civil, exatas. E ele pode migrar até ele tomar a decisão para qual curso ele quer fazer na faculdade, quando ele sair daqui, concluir o ensino médio. E dizer que quando meus filhos saem para estudar, eu fico com o coração tranquilo. Porque eu sei que eles estão em um lugar seguro, em um lugar de amizades verdadeiras, que vão levar para a vida toda, assim como eu. Tem muitas memórias boas, mas o que me marca demais aqui são as festividades dos dias das mães. A gente fica na arquibancada e eles ficam na quadra fazendo a apresentação. Já teve a época que foi em sala de aula, hoje cresceu, eles fazem a apresentação na quadra. Mas não tem como se emocionar, não tem como não chorar. O Notreflix também é uma novidade que chegou no colégio, também tem uns dois anos, também marca demais. Os filhos da gente se envolvem, se soltam, fazem a apresentação, tem um momento de fama deles. E é um projeto muito legal. Esse ano, até passado, até trouxe gente de fora para assistir. Muito bem vista pelo pessoal de fora. Me marcou. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu já falei um pouquinho de mais. São 15 anos que eu tenho de colégio. E gostaria de agradecer à Rede Azul pelo convite e trazer um pouco da minha experiência, do meu relato de longos anos de colégio e mãe. E dizer que aqui é um lugar seguro, um lugar de qualidade, um lugar de acolhida. Meu muito obrigada.